Olá, tudo bem? Sou Robert Machado, analista técnico aqui da CM Capital. Quero te convidar no vídeo de hoje a falarmos de um dos maiores bancos do mundo. Antes, quero que você nos siga nas nossas redes sociais, aqui no arroba CM Capital. Também na nossa sala ao vivo, que acontece todos os dias das 12h30 às 15h30 no canal da CM, aqui mesmo no YouTube. Bem, o banco que iremos falar hoje é o Bank of America. Sim, vamos falar de uma BDR, vamos possibilitar que você diversifique seu capital para um dos maiores bancos do mundo, dentro da maior economia do mundo, só que desta vez operando diretamente na B3. O código de Bank of America é BOAC34. O Bank of America tem algumas características e tem um dado histórico muito interessante. O Bank of America, além de ser um dos maiores bancos do mundo, também é o banco, o primeiro banco do mundo, lá em 1958, a liberar cartão de crédito. Aí uma pequena peculiaridade do Bank of America. Tem uma condição especial. Por que eu estou te mostrando o Banco do Bank of America? Por que eu estou propondo essa análise de Bank of America? A gente já vem tendo uma perspectiva da melhora econômica e sim a possibilidade de corte de juros na próxima reunião do FONC, que acontecerá agora em setembro, bem perto. Então, com o corte de juros, o dinheiro, o capital fica mais barato e os bancos se beneficiam. Então, nada melhor do que a gente trazer o Bank of America para que você se beneficie desta análise. Antes, eu quero trazer alguns dados, alguns dados fundamentalistas que são muito interessantes. Por exemplo, o patrimônio líquido deste banco é superior a 293 bilhões de dólares. Nós estamos falando de um gigante, senhores. Estamos falando do Bank of America. Bem, uma outra coisa que é super interessante para a gente, que eu quero destacar aqui com vocês, é sobre o seu pagamento de dividendos. O Bank of America paga dividendos de 1,4 no período e teve faturamento na casa de R$ 92,3 bilhões no último ano. Bem, sobre a condição técnica, sobre a condição fundamentalista do Bank of America, é indiscutível. O Bank of America teve uma margem, um retorno, uma margem de retorno de 25 pontos sobre o seu patrimônio. Nós estamos falando de converter lucro em 25 vezes. É muita coisa. É, sim, um dos gigantes. Por isso que eu quero fazer com que você veja o cenário positivo que tem para o Bank of America. Bem, eu quero ir direto para o gráfico, pois eu acredito que o gráfico irá justificar a minha recomendação. E aí chega a hora que a gente precisa pensar, é comprar ou é vender? O gráfico te mostra. Agora com o gráfico de Bank of America já aqui na tela, primeiro a gente vai olhar a BDR, né? Estou falando da BDR do Bank of America, como ela vem sendo valorizada ao longo do tempo, tá? Teve esta correção super natural, tá? E já há algum tempo, tá? Desde o final do ano passado, o ativo encontrou um suporte. O ativo encontrou aqui nesta região um suporte importante e fez o que a gente chama na análise técnica o fundo duplo. Onde ele faz o fundo, volta para testar o fundo, não rompe. E a partir de então, ele escreve uma figura que é o W, tá? Onde o rompimento desta máxima, que é exatamente esta região, tá? Caracteriza, confirma este W. E ele inverte para a sua tendência de alta. E faz pivôs de alta seguindo nesta direção até o presente momento. Bem, tem um grande upside para ele continuar subindo, tá? Tem um grande upside para ele continuar subindo, porque o ativo aponta para um teste de topo histórico, tá? E aonde está esse topo histórico? Nós estamos falando de R$ 68,25. Bem, para mim sim, tá? É uma das ações que para diversificar a capital. Primeiro que você foge do risco Brasil, você está lidando com a maior economia do mundo, com um dos maiores segmentos do mundo, que é o segmento bancário, né? E esse sim é um dos gigantes. Então, olha, o ativo está próximo de romper esse pivô de alta. E caso rompa esse pivô de alta, nós estamos falando de acima de R$ 58,02. Ele tem todo esse espaço até o seu topo histórico. Falando de R$ 17,55% de upside. Por que eu acredito, sim, que o Bank of America aponta para essa direção? Porque o ativo vem fazendo toda essa conjuntura de testar o fundo, não renovar fundo, romper topos anteriores. Aqui nós temos vários pivôs sendo rompidos no decurso desta alta. Tem mais um pivô de alta para ser rompido. Então, o rompimento desse pivô de alta tem, sim, espaço para teste do topo histórico. Bank of America, para você operar aqui no Brasil, você vai utilizar o código BOAC34. Estamos falando de uma BDR. Vai estar com o seu capital correndo risco numa maior economia do mundo, mas com um grande potencial de rentabilidade. Então, na minha visão, o veredito é, sim, superou R$ 58,02. Eu quero ter o Bank of America na minha carteira com o alvo no topo histórico R$ 68,25. Gostou da nossa análise? Eu peço que você deixe aqui na descrição do vídeo o seu comentário. Caso tenha dúvida, é só me chamar no Telegram, ou em todas as redes sociais com esse mesmo nome. Eu faço questão de tirar todas as suas dúvidas. Fique com Deus. Bons investimentos. Te vejo na sala ao vivo da CM Capital.